Pessoal, o felino dentro da internação, dentro da baia dele, ele precisa ter um espaço mínimo para se locomover. Então, às vezes, aquelas baias de ferro, não estou falando que baias de ferro não funcionam. Funcionam, sim, dá para você usar tranquilamente essas baias. Só que elas são divididas. Então, a gente precisa entender que por mais que o gato seja menor do que o cão, você colocar um gato em um espaço mínimo onde ele não pode se locomover é outra situação de estresse para esse paciente. Super estressante para ele. Uma coisa que eu gosto de falar muito é o paciente que está obstruído. Às vezes, você vai, desobstrua um paciente, coloca sonda nele, coloca ele num tapetinho higiênico no local e não coloca uma caixa de areia. Ele não tem onde movimentar. Se ele for urinar, ele vai ter que urinar e deitar naquele tapetinho higiênico onde ele está e deitar no mesmo local. O felino é um animal extremamente higiênico. Ele não vai encostar as patinhas milagrosas dele em urina e fezes e essas coisas. E, consequentemente, esse felino tende a reter urina. Então, na hora que você tira a sonda do paciente, o que acontece? Ele obstrui novamente. Aí você vai, passa a sonda de novo, tira a sonda, ele urina, ele obstrui de novo. Porque ele não tem esse espaço. Ele precisa ter um espaço para se locomover, um lugar para ele esconder, algum lugar para ele urinar. Então, esses cuidados são coisas extremamente simples, mas que fazem toda a diferença. E quando eu falo de barulho, a gente fala, ah, separar cão de gato por causa de barulho. Eu não estou falando de barulho só de cão latino. Barulho de forma geral. Se você vai colocar, por exemplo, uma sala de reunião do lado do gatil, você vai colocar uma cozinha do lado do gatil, qualquer coisa onde tem muita conversa, muito barulho, esse tipo de coisa, não é ideal. Certo? A gente tem que evitar barulhos de forma geral nessa internação. E aí eu não estou falando para você que você tem que entrar no gatil e falar assim, nossa, pega um cadeteiro ali para mim. Não, você pode conversar normal, mas você não vai chegar e abrir assim, oh, o que esse gato aí no fundo tem? Esse é o tipo de coisa que a gente não tem que fazer. Que se você fizer isso em uma internação de cão, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aqui na internação de gato faz muita diferença. Pessoal, eu sempre falo isso, e isso vale muito para a internação de cão também. De noite, o paciente tem que dormir. Então, é muito comum em internações, o que o pessoal faz? Deixa a luz ligada 24 horas e o paciente de noite tem que dormir. Então, é importante que ele tenha essa recuperação. É importante que ele passe por essa situação de escuro. Certo? Então, isso é o tipo de coisa super importante. Essas necessidades simples, de caixa de areia, um mínimo de espaço, local, não colocar vazio de comida e de água do lado da caixa de areia, coloca do outro lado. Tem alguma coisa para absorver urina, tipo tapete higiênico, esse tipo de coisa. São coisas importantes. São coisas importantes.